Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Atualmente cerca de 12 milhões de pessoas em todo o mundo tem sífilis, uma doença que é transmitida sexualmente, mas que pode ser evitada com o uso de camisinhas femininas ou masculinas. Os detalhes você acompanha agora. João amava Tereza, que amava Maria, que amava Raimundo, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava todo mundo. João não gostava de usar camisinha, Tereza achava que também não precisava. Maria às vezes esquecia. Raimundo convencia todo mundo de que não adiantava. E Joaquim só usava camisinha quando era em um relacionamento estável. E Lili, que aprendeu em casa que prevenir é fundamental, nunca dispensava proteção. A sífilis é uma infecção provocada por uma bactéria e transmitida através de relações sexuais sem proteção. Os sinais e sintomas vão desde lesão e dolor no local de entrada da bactéria, especialmente nos órgãos genitais, lesões no corpo, palmas das mãos e plantas dos pés, febre baixa, mal-estar, vermelhidão na pele, mesmo no período em que os sintomas não aparecem, e até mesmo um período sem sintomas. Se não tratada, a sífilis pode evoluir para complicações cardiológicas, ósseas e até neurológicas. A sífilis tem cura. Realize o teste e o tratamento. É muito melhor prevenir. Faça sexo seguro sempre. Use camisinha masculina ou feminina nas relações sexuais. Evitar infectar outras pessoas é uma medida fundamental de prevenção. Grande parte das fraturas ósseas são provocadas pela osteoporose, uma doença que enfraquece os ossos e favorece as fraturas. No Boletim da Saúde desta semana, você vai saber como prevenir a doença. Não pare! Exercícios regulares são fundamentais para evitar problemas ósseos no futuro. Você pode caminhar, trocar o elevador pelas escadas, dançar em casa e pedalar para o trabalho, por exemplo. Mexa-se, mas se você é idoso, cuidado para não cair. Nutrição é importante. Garanta que sua alimentação esteja balanceada em vitaminas, proteínas, fibras e carboidratos, mas não exagere no sal. Garanta que seu corpo receba a quantidade necessária de cálcio. Certos alimentos são ricos neste nutriente. Tente consumir alguns deles por dia. Por exemplo, feijão rosinha, leite e iogurtes, sardinha, bebidas de soja, vegetais verdes escuros, como por exemplo espinafre, brócolis e couve, manga, laranja, pera, uva e peixes. Não tome suplementos de vitaminas ou sais minerais sem orientação médica. Não fuja do sol. A radiação solar ajuda o corpo a metabolizar vitamina D, que é muito importante para os ossos. Vá a pé até o mercado, a padaria ou o que precisar fazer perto de casa em horários de sol. Apenas 15 minutos por dia são o bastante. Fumar e beber não ajudam a sua saúde. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e não fume. Seu corpo inteiro vai agradecer. A osteoporose não tem cura, mas tem prevenção. E para o tratamento, procure uma unidade de saúde da sua cidade. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br. MinSaúde e também pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto